Estamos na Feira Modelo da Compensa, rapa! Pra conversar com as pessoas sobre o que vocês prometeram para 2005? Não, rapa! 2015! Presta atenção! O que você prometeu pra 2015? O que que você ia fazer em 2014 que ficou pra 2015? Projetos? Planos? Metas? Emagrecer? Ganhar dinheiro? Fica rico, fica pobre! Fica rico, fica pobre! Comprar um carro novo? Um apartamento? Comprar um terreno? O que que é que você prometeu pra 2015 ser uma pessoa melhor? Vamos saber a partir de agora. E como nós estamos aqui na Feira Modelo da Compensa, chamar aqui a nossa Pocahontas Porta. Tudo bem, Pocahontas? Tudo ótimo! Você vem sempre aqui na Feira Modelo porque você é modelo? Não! Não, eu não venho muito, não! Mas é modelo? Sou modelo! Muito bem, rapa! Presta atenção! E como nós estamos aqui na Feira Modelo, então bota uma música aí, Pabllo, que a Pocahontas Porta vai desfilar aqui, já que ela é modelo. Nós estamos na Feira Modelo! Como é? Como você é bonito, meu amor! Obrigado! Você também é muito bonita! Brigada! Se eu fosse solteiro... Não, mas você é solteiro! Ai meu deus do céu! Eu vi essa aliança e fiquei triste! Não, eu não fico triste! Olha, quanto tempo aqui na Feira Modelo? Dois. Dois anos. O que você prometeu para 2015? Mudanças, muitas mudanças. Por exemplo? Mudar de vida, né? Crescer mais. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,57. Aí você quer ficar com que altura agora em 2015? 1,70. 1,70. É uma boa meta. Mas não cresce mais não, eu já encruei. O que mais você prometeu? Quer ganhar dinheiro esse ano? Com certeza. Tentei ganhar na cena, né? Mas não consegui. Alguma coisa em especial que é comprar carro, casa, lancha, jet ski? Não, eu quero só uma moto mesmo. Uma moto? É, uma moto. Com quantas rodas? Só com três. Três rodas. Que é uma, para quem não sabe, é o step, né? É, o step. O step, que é o pessoal que anda de moto. Não, porque você vai andar na rua, de repente vai, fura o pneu. Tem que andar com outra, né? Exatamente. Então são três rodas. Exatamente, é step, exatamente. Vamos lá, tu que trabalha aqui, me apresenta o pessoal, então, que conhece. O que a senhora prometeu para 2015? Com uma mudança radical para 2015? Eu fazer mais regime para ficar mais magra. O que a senhora prometeu que vai fazer em 2015? Eu não prometo nada. A única coisa, eu não sou político, político que gosta de prometer. O pessoal ali disse que a senhora prometeu aumento. Não, eles já tiveram aumento, agora eles vão trabalhar só um turno. O que é que eles estão querendo mais? Tá bom, então. Tá, tchau. Tchau, beijo. O que você está pedindo para 2015? Se tu ser bonito, tu é chato. Pela vida. O que você espera de 2015? Que nada, do jeito que está, está bom. O que é o papai do céu, ele já sabe. Ah, é segredo. É segredo. Vamos lá, presta atenção, rapaz. Vamos falar aqui com essa classe trabalhadora, rapaz. O pessoal que trabalha no sol e na chuva, literalmente. Não é isso? Isso, exatamente. E nós estamos tudo puto. Mal começou o ano, vocês já estão puto? Porque o prefeito prometeu que ia legalizar todo mundo e não legalizou. O jacaré está empestado aí, maná. Para quem está assistindo a TV que não sabe o que é legalizar, quer dizer o quê? Quer dizer que o jacaré é aquele que não ganhou concessão. É aquele que está na clandestinidade. É tipo o gato na energia. Exatamente, é tipo o gato. O que você prometeu para 2015? O que eu prometi para 2015? E não prometi nada, olha. O que você quer ganhar em 2015? Minha casa. Quer ganhar uma casa. Você quer ganhar dados ou você quer ganhar trabalhando e comprar? Quero que o Melo me dê, né? No Minha Casa Minha Vida, lá, que a gente se inscreve, demora um ano, dois, três, cinco e não sai. Sabe? O que você está mexendo aí, Pocahontas? É o seu Instagram. Tem uma moça que vai te dar um bolo. Você não marquei nada com ela para ela me dar bolo? Ah, eu não sei. Ela está falando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, rapaz, é o meu Instagram. Arroba Carlos Porta, porta com dois tês. Tem uma amiga aqui, a Nath Cake, rapaz. Ela está dizendo aqui, presidente, quero lhe dar um bolo presidencial. Auxiliar da presidência, por favor. Tudo bem, querido? Tudo beleza. Vem o endereço? Auxiliar da presidência. Auxiliar não, acessou. Acessou da presidência? Exatamente. Ah, aqui logo, aqui do lado. Vila da Prata? Vila da Prata. Vila da Prata. Então, a gente não encerra a matéria, vamos lá ver esse bolo presidencial? Vamos lá, comecei. Vamos sortear para as pessoas? Sortear, então. Eu compro um pedaço e a gente sorteia o resto. Então, pronto. Vamos para lá agora, sortear o bolo. Bom, rapidinho, chegamos aqui na Rua Paraguaçu. A gente se perdeu, fomos parar na Travessa Paraguaçu. Mano, não é Travessa, é Rua Paraguaçu. Número 251. Cadê a Nath Cake? O tempo você faz cake? Desde, acho que desde os 18 anos. Quando vem o negócio do Instagram, você vai vender bolo no Instagram? Aí eu te vi e fico apaixonada. Ah, obrigado. Aí você fez um bolo presidencial para a gente? Isso, para você mesmo, para a equipe. E um para o sorteio, né? Para a página, né? Aí nós vamos sortear um também no Instagram para o povo. Vamos lá ver o bolo presidencial. Gosta de bolo? Doro bolo. Já pegou muito bolo? Doro bolo. Não dá para ninguém, é de ferro. Todo mundo pega bolo. Diz aí uma coisa, o que você usou para fazer esse bolo presidencial? Muito amor, muito carinho. Ele é um bolo de leite ninho com recheio de brigadeiro. Esse aqui é para a equipe toda, com a minha aqui da presidência, os assessores. Esse é para a equipe e o próximo vai ser para o sorteio da página. Vamos sortear um no Instagram. Vai lá, me segue, arroba carlosporta. Porta com dois textos, nós vamos fazer a promoção, vamos sortear lá. Quem quiser te seguir no Instagram para fazer uma encomenda. É arroba natcakesakes. Será que eu não tenho Instagram sem mexer nisso e eu quiser ligar para pedir um bolo? É 91705041. E tem a minha página também no Facebook. Como é que está o nome? Natcakes também, Natcakes. Natcakes também. Então pronto. Vamos comer aqui, vamos levar o pessoal na redação lá. Não. Não está. Vamos comer. Presta atenção. Vamos lá. 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 Obrigado.